Olá setor, tudo bem? Aqui quem fala é o Miguel e eu fiz aquela coisa do arco-íris que o setor quis fazer e vamos pôr a dar. Tal como foi o setor, deu-me isto. Agora vamos pôr este número para isto. Claro que eu fui tentando testar, mas agora vamos pôr este a 2 e este vamos pôr a 65. E agora vamos fazer assim, 110, 72 e 4. Deu-me isto. Esta foi a minha experiência. Obrigado.